Nossa, meu pai e minha mãe sempre foi daquela igreja do véu, que é uma igreja bem rígida, a gente não podia passar maquiagem, fazer unha, era um sistema bem fechado dentro da minha casa, mas eu sempre gostei desse sistema, né, eu sempre gostei de tudo isso. Acontece que o tempo foi passando, meu pai e minha mãe decidiram terminar, cada um seguiu o seu caminho e os dois saíram da igreja, na época eu era novinha e eu queria muito ser organista, organista é a moça que toca um instrumento chamado órgão na igreja e eu tinha esse sonho de seguir a carreira musical e acabei deixando de lado, porque minha mãe parou de frequentar a igreja, então eu também parei, minha mãe começou a beber, a fumar, a sair e o meu pai também começou a beber, a fumar, os dois desviaram e assim, eu achava tudo muito estranho, porque eu nunca tinha vivido nada do mundo, coisas mundanas e eu comecei de pouco a pouco a entender e a conhecer um pouco mais sobre esse universo e até que um dia a minha irmã mais velha separou o do marido e veio morar com nós, comigo e com a minha mãe e eu tava ali por volta dos meus 11 anos de idade, quando a minha irmã, ela tinha uma amiga que sempre vinha na nossa casa e essa amiga, ela me tratava como se ela fosse a minha mãe, era até chato, porque ela me tratava como se eu fosse uma nenenzinha, uma criancinha e ela era autoritária, mandona, queria saber com quem que eu conversava, o que que eu fazia, onde eu, sabe o que que eu assistia, ela era mais rígida que a minha própria mãe, mas assim, ela conversava comigo, então eu acabava gostando dela, mas a forma autoritária que ela me tratava me deixava um pouco irritada, só que quando eu fiz ali os meus 11, 12 anos de idade, eu comecei a não poder fazer parte de alguns diálogos, porque a minha mãe e a minha irmã começaram a sair, começaram pra balada, começaram a curtir, a se divertir e rolavam os assuntos assim, de sexo, tesão, umas coisas assim e toda vez eles me tiravam e falavam que não era pra eu ouvir, que não era pra eu ouvir, então eu tive a brilhante ideia de mentir que eu tinha perdido a minha virgindade, pra sim eu passar a fazer parte do assunto delas, né, conseguir dialogar, deixar eu escutar, eu só queria que elas deixassem eu escutar o que elas estavam falando, entender, aprender com elas, eu não ia fazer nada, eu queria só escutar as histórias delas e não me sentir como uma criancinha, então eu cheguei um dia e contei pra minha irmã e pra essa amiga que eu tinha perdido a virgindade no banheiro da escola e na hora eu falei assim, ah, pode falar, perto de mim, o que que tem? Eu perdi minha virgindade no banheiro da escola e na hora essa amiga da minha mãe, tipo, fechou a cara pra mim e minha irmã ficou, tipo, passada com a situação e aí a amiga da minha mãe virou pra mim e falou assim, você só tem 12 anos de idade, sua mãe não merece passar por isso, que falta de vergonha na sua cara, eu te dou até o final da semana pra contar pra sua mãe se não é o mesmo conto e gente, aquele momento meu mundo caiu, porque eu não entendia de nada, eu só era uma bobinha adolescente que nem sabia o que era prazer, o pouco que eu sabia era o que eu tinha ouvido, eu falei aquilo pra poder só me sentir dentro do assunto delas, pra me sentir mulher, pra participar, sabe? Pra me sentir ali junto, amiga delas e não me sentir excluída e como se fosse uma criancinha e acabou que por conta do impacto que teve essa notícia, eu não consegui desmentir e eu, claro, decidi que não ia contar pra minha mãe, até porque eu pensei, ai, elas vão esquecer essa história, né? E beleza, era sexta-feira, eu tinha ido pra escola, quando eu cheguei da escola, minha mãe tava chorando muito e ela me deu uma surra, uma surra, ela me bateu muito e eu não tava entendendo, assim, eu sabia que ela tinha, que tinha alguma coisa a ver com isso, mas eu não sabia, assim, eu não sabia o que tinha acontecido pra ela tá com tanta raiva e tal e aí a minha irmã veio me contar que a amiga da minha mãe foi lá pra casa e aí ela pegou e falou pra minha mãe, entendeu? Perguntou pra minha mãe se eu tinha contado, minha mãe disse que não, ela contou pra minha mãe e a minha mãe chorou muito, começou a ter crise de choro isso a minha irmã me contando, só que a amiga delas começou a falar pra minha mãe que eu não prestava, que eu não ia prestar na vida que eu ia virar uma rodada e aí ela começou, a minha mãe ficou estressada com ela e expulsou ela lá de casa porque ela começou a falar pra minha mãe que tudo tinha limite, que eu tinha passado do limite, que era uma vergonha que eu tinha feito que eu deveria ser corrigida, que isso não era coisa que criança fizesse, que se minha mãe não fizesse nada minha mãe era tipo frouxa, minha mãe ficou com raiva dela e expulsou ela de casa e acabou brigando com essa mulher entendeu? E minha irmã também achou ruim, porque querendo ou não, eu era uma menina tranquila eu era uma menina de paz, uma menina dócil, uma menina, sabe, que não dava trabalho nenhum então não era assim, minha irmã falou, sabe, tipo, essas coisas acontecem tipo, aconteceu com ela, não é com agressão que a gente vai resolver mas essa amiga queria que as duas resolvessem na base da agressão então a minha mãe acabou, digamos, agredindo ela verbalmente assim, tipo, expulsando ela de casa e ela foi embora mas aí quando eu cheguei a minha mãe acabou me agredindo, entendeu? ela acabou me batendo e eu não consegui desmentir a história eu não consegui desmentir mais a situação digamos que já era tarde demais pra desmentir querendo ou não, ia ficar uma situação constrangedora pra mim e eu ia ficar de mentirosa de qualquer jeito e acabou que não contaram pro meu pai primeiro que meu pai era muito rígido ele sempre teve uma peça no coração, né? ele sempre teve problema cardíaco então a gente não queria nem que ele passasse por estresse e nem que acontecesse alguma coisa com o coração dele, nem nada então a gente não decidiu passar e a partir daí a minha vida começou a virar um inferno porque minha mãe clonava o meu WhatsApp queria saber com quem que eu tava conversando me proibia de sair de casa eu não podia mais ter amigos eu perdi totalmente a confiança que eu tinha da minha mãe eu perdi a minha liberdade tudo por conta de uma mentira que eu mesma criei, sabe? então isso me deixava magoada que eu mesma me coloquei nessa situação tipo, como eu pude ser tão inocente, sabe? de acreditar que uma coisinha tão boba dessa tivesse uma proporção tão gigantesca e só quando o tempo passou eu fiz 16 anos de idade minha mãe e meu pai voltaram eles estão juntos até hoje eu comecei a namorar hoje eu namoro um cara de 23 anos de idade eu tenho 16 e eu perdi minha virgindade agora com ele, com o meu namorado esse ano, sabe? e ninguém sabe da verdade nem a minha irmã, nem a minha mãe nem ninguém sabe da verdade e muitas vezes eu sinto que eu perdi a minha a minha adolescência inteira que poderia ter sido tranquila em paz, legal, sabe? com boas amigas com uma boa convivência dentro de casa talvez eu teria sido introduzida dentro desses assuntos de uma forma mais adequada e eu não tive nada disso porque eu mesmo me sabotei e o que eu mais digo hoje pras meninas novinhas pras minhas amigas pras sobrinhas das minhas amigas pras primas e eu venho trazer pra vocês é não tentem antecipar a maturidade de vocês sabe? porque eu queria ser a fodona e eu acabei sendo a fodinha, né? tipo, acabei ficando como a pior da situação viva o tempo de vocês com calma a fase adulta, a fase mulher vai chegar, né? não precisa de você querer antecipar isso porque a minha experiência não foi positiva e muitas das vezes eu me pergunto será que eu conto a verdade? e pergunto pra vocês vocês contariam a verdade se estivessem no meu lugar? Oi, My Cats tudo bem com vocês? eu trouxe essa história eu achei ela bastante interessante exatamente por conta dessa antecipação de maturidade, né? nós que somos mulheres a gente tem uma necessidade de se sentir mulher gigantesca a gente quer ter peito a gente quer ter bunda a gente quer que os meninos olhem pra gente a gente quer que os garotinhos da escola escolhem a gente a gente quer ser a mais a mais gostosa a mais mulher a mais... eu vou ser muito sincera com vocês falando sobre a minha experiência quando eu era criança vocês que me conhecem sabem, né? o meu pai sempre, sempre conversou comigo sempre me deu educação sexual desde a infância ele me explicou tudo detalhe educação sexual é ensinar sexo pro seu filho? não! é explicar sobre o corpo pro seu filho? sim! é explicar o que pode pro seu filho? sim! é explicar que o seu filho pode fazer sexo? não! é você direcionar o seu filho cada fase da vida você fala as coisas que merecem ser ouvidas né? então, o meu pai ele sempre falava pra mim quando eu era criança filhinha relação sexual você vai ter a sua vida inteira a sua infância não brincar de boneca também não você pode brincar de boneca o dia que você tiver seu filho se você tiver tempo tiver paciência tiver amor mas caso contrário também não então, não tem necessidade de você querer menstruar querer ser mulher aproveita e seja o máximo de menina que você puder tanto que eu fui tão menina tão menina tão menina tão moleca que eu passei a gostar de maquiagem praticamente quando eu entrei na faculdade né? que eu já tinha ali os meus 18 anos de idade eu era mais velha quando eu comecei a realmente me interessar por coisas de meninas antes eu gostava de brincar na rua de brincar de bola sabe? de ser moleca de sentar no chão e ainda por cima meu pai me deu uma irmãzinha né? então eu via pra casa dele e eu voltava a ser criança com essa minha irmã eu não queria ser adulta eu não queria competir com as meninas da minha escola eu não queria que os meninos olhassem pra mim eu não queria que os meninos me escolhessem eu tinha a mentalidade ao contrário pelo direcionamento que o meu pai me deu porque eu sabia que o dia em que eu me tornasse mulher eu não poderia me tornar mais criança que a infância teria passado então eu deixo né? essa mensagem que o meu pai deixou pra mim pra vocês porque é o exemplo dessa história não antecipem gente a maturidade de vocês não queiram ser a mulher a fodona mas aproveita sim a infância brinca de boneca mesmo brinca de casinha mesmo brinca o tanto que vocês puderem brincar porque depois que você cresce é trabalho conta casa responsabilidade cansaço dívida acontecem várias coisas que te tiram totalmente dessa zona de divertimento então aproveitem usa essa história como exemplo né? infelizmente ela acabou mentindo pra mãe mentindo pro pai e respondendo a pergunta dela se você conta ou se você não conta espera mais um pouco que você vai ter uma vida inteira pra contar a verdade espera vai mudar o que você contar agora entendeu? não vai mudar nada a não ser que você tenha um relacionamento muito bom com a sua mãe com a sua irmã ao ponto de você sentir confiança se você sente que você está segura conte agora se você sente que não vai ser legal que vão te tirar de mentirosa que vão duvidar de você entende? que vão ficar com não fala entende? quando você crescer um dia você chega pra sua mãe e fala mãe sabe o que é que aquele dia eu falei isso só porque eu era uma criança que não tinha maturidade eu queria ter a maturidade de vocês participar dos assuntos e acabei falando aquilo pensando que eu ia conseguir ser mulher e ser tratada como mulher e acabei que errei pra caramba entendeu? mas se você sentir que não vai fazer diferença espera mais um pouquinho tá bom? e se você também já trouxe uma mentira pra dentro da tua casa pra dentro da tua mãe né? pra tua família e acabou se ferrando com essa mentira me conta essa história pra eu contar aqui no canal deixe a sua opinião aí nos comentários né? se ela conta ou não conta o que você achou dessa história curta, comenta, compartilha se inscreva no canal um beijo e até o próximo vídeo